Vamos gravar o Trilha Perigosa 2 Estamos aqui no set de filmagens do Trilha Perigosa 2 Hoje nós vamos fazer a cena onde a Lívia, a Joyce Colucci Ela está amarrada e os caras vão querer abusar dela E vai ter um confronto que eu não posso te contar que vocês vão ter que assistir no filme Estamos aqui em Barroquinha Quanto o Senarante gravou o primeiro filme Só que só do lado E vamos ver o que a gente vai fazer hoje Temos alguns atores convidados Tipo aqui o Júnior Júnior Linhares aqui, nosso ator convidado Tem mais um convidado aqui E o demais que todos já conhecem A Joyce, o Daniel Por favor, silêncio Silêncio Não rio, não atidraça Deixa o ator ficar à vontade Para ele poder se estivendo e não dar cena Viu? Por favor Vai de mar, vai de mar Vamos atrapalhar a cena de mar 3, 2, 1, ensaiando Tudo certo aí? Tudo certo Minha vadia Vai lá, vai ver a cena de mar Vai, seu homem imundo, me solta Vai, seu homem imundo, me solta Ele fala O que tu acha, Jonas? Ele tava aqui, ó Eu mesmo acho que eu vou fazer isso Eu tivesse uma faca aqui O cara tá não aqui, ó Gravando Olha aí, gente, ó A gravação finalizou por hoje Tá bom? A cena de igreja deu tudo bem Agora vamos embora, viu? Obrigado por ter vindo, viu? Valeu, valeu, valeu Todo mundo, obrigado E hoje, gente, próxima semana tamo aí de volta Tchau Vamos lá, se bota Ei, eu aqui, ó Ei, ei Eu acho que eu insisti de alguma coisa Esqueci de alguma coisa? Não, não é Foi a corda Foi a corda? Não, eu, ei A gente pega depois Não, 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 não Não, não